Música Pelas ruas da cidade, entre os municípios e até mesmo de estado em estado. Essa é a rotina de trabalho dos caminhoneiros, que adotam as estradas como principal companhia e fazem do caminhão a sua casa. Música Meu pai era motorista de caminhão, carreta, aí eu sempre viajei com ele e fui viajando e gostei da profissão. Ajudando, né? Começando como ajudante e dali passei a motorista. Aí fui trabalhar de caminhão e estou até hoje. Eu trabalhava em cena, era mecânico, depois resolvi ser caminhoneiro e entrei na profissão. Segundo a legislação trabalhista, motoristas de ônibus ou de caminhão podem trabalhar até oito horas por dia, com intervalo de, no mínimo, uma hora para o almoço. Mas, na prática, não é isso que acontece. Você não tem aquele horário X em como funcionário. Entra às oito, almoça meio-dia, sai às cinco. Nós não. A gente vai, roda até o quanto der. Se Deus ajudar, vai a noite toda. Se não der, tem que parar para dormir. A gente vai causar até de tudo, né? É restaurante, é pôr de gasolina, é transportadora, é firma. Eu vou colocar para dormir, né? Eu vou colocar para se encostar no posto, eu vou colocar para se almoçar, jantar, banho. Tem muito problema de assalto, estradas ruins, cheio de buraco. Se o Paulo vai ficar longe, passa muito tempo longe de casa. Senhor de Belo Horizonte, como é que é passar tanto tempo longe da família? É, dá saudade, né? Você sabe que você sai, não sabe se você volta. Então a esposa já fica ciente. Eu cheguei a ficar 60 dias, 70 dias, né? Quando eu viajar para o Nordeste. Liga para a esposa, liga para os filhos, pergunta como está em casa. Alguém liga, aí bate a saudade mesmo. A saudade então aperta o peito, liga o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. É difícil passar tanto tempo dentro do caminhão sozinho? Complicado, porque chega uma hora que você cansa, você olha para o lado, você não vê ninguém. O som já não te alerta mais, não te interessa mais. Aí começa a bater saudade de pai, mãe, filho, esposa. Tem esse rádio de peixinho aí, vai conversando com os colegas na estrada, aí passa um pouco o tempo. Chegando os horários de novela, para, né? Para ver a distração boa é essa, né? A rotina a gente fica sendo aquela, se acostuma, né? É normal, é como se estivesse dentro da sua casa. Esses profissionais transportam 60% das mercadorias que circulam no país. E é visitando tantos lugares diferentes que os caminhoneiros arranjam várias histórias para contar. Um amigo meu estava indo para o Nordeste, estava eu e ele. Ele chegou duas, três horas da manhã, falou para o meu Robson, eu vou tirar um cochilo aqui. De repente, passou duas horas mais ou menos, ele acordou. Acordou, em vez dele seguir para o sentido do Nordeste, ele ia voltando para São Paulo. Quando ele chegou lá na frente, ele falou, mas peraí, eu estou na divisa de Minas com Bahia de novo. Chegou, teve que voltar tudo para trás. Voltou quase 80 quilômetros. A mulher desconfia da gente, entendeu? Acho que a gente tem outra mulher na estrada. Uma lenda que o pessoal fala da Serra de Bambuí. Parece uma loira lá, a gente está subindo a serra, parece uma loira pedindo carona lá. Quando a gente passa a noite lá, sempre a gente lembra disso, a gente fica meio sismato. Eu olho do lado assim, acende a luz, não tem ninguém sentado do lado. Já apareceu para mim a assombração mesmo. Essa hora é rapaz, ainda eu corri dela. Qual foi a viagem mais difícil que o senhor já fez? A mais difícil foi a Macapá e Manaus. Eu peguei a Transamazônica, depois peguei a Balsa. Uma roça que eu ia descarregar, o lugar só descia. E chegou lá embaixo, o caminhão não voltava. Eu fiquei das 6 horas da manhã até 8 horas da noite esperando uma máquina ir lá me arrastar. E como é que é essa história de frase de para-choque? O senhor já liu muito por aí? Eu falo muito de sogra, principalmente. Eu gosto tanto de mulher casada que eu amo a minha. Você está num trabalho perigoso, que é tipo uma roleta russa isso aí. Você está vivo na mesma hora, você pode... Então você está com Deus, tem que andar com Ele. Clame ao Senhor com a minha voz, é a melhor que tem. Gosto dessa, Deus é fiel. No Brasil, existem aproximadamente 1 milhão e 200 mil caminhoneiros. A maioria trabalha como autônomo. Minas é o segundo estado com maior frota, somando 192 mil caminhões, atrás apenas de São Paulo. É o caminhão que faz o país, né? Você transporta arroz, feijão, leite, ferro, faculdade de são, areia, tijolo, pedra, tudo. Se parar o caminhão, como vai ser transportado isso? Falta muita união dos motoristas, dos companheiros de estrada. A cada dia que passa, você fica muito sozinho, fica muito solitário, né? É difícil. Mas aí você encontra com um companheiro, aí você acaba se tornando a viagem mais agradável. Daqui o senhor vai para onde? Estou vendo palavras. Então boa viagem. Obrigado. Eu conheço todos os sotaques, desse povo todas as paisagens, dessa terra todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me compra o frete.